Aí eu falei, aqui, Jumão, aqui, Jumão. Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Não é o corte, não? Como é o corte? Ih, 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 ih. Eu não falei pra você, Jumão. Não vou, mano. Os caras falam, vai, Jumão, você não bebe, não. Não tem como, não, porque ficou um homem desse não beber. E o moleque da bala, quando ficou? O lá, lá embaixo, o bagulho tá valendo, ó. Renérico. Renérico era pouco, moleque. Olha, ó. E o buraco da bala, como ficou? Lagartinho já ficou, ó. O boca shot já tá bom? O boca shot já não é de total. Moleque, mas tá com o cabelo vermelho. O viardinho? O branquinho ou o moreninho, o cabeçudo? Não, o cabeçudo só aqui, ó. Né? O gordinho, isso daí. É o gordinho, ele fica aqui, né? E tem um forte, né? É, o baixinho, o cabelo arrepiado. Feio pra caralho. Desmantelado. Desmantelado. Moleque, cara. Eu dou show, hein, sem manguer. Tipo, o lagartinho já ficou bravo por quê? Ali embaixo, ó. Você vai dormir na casa, Jumão? Com o bife daquele, ele vai dormir naquela lagartinha. Deixa o caralho. Ih, eu. Aí, ó. Praltinha. Tá cheio também, deixa o arde, ó. Deixa o arde, ó. Tá soltado, Jumão. Ó, ó, ó. Minha vacina, eu tô brincando, Jumão. Ela quis. Que brisa. Não foi? Que brisa. Que brisa, amor. Já. Essa aqui, o quê? Peru? Aí, Jumão. Eu falei. Não, Jumão, vou dormir lá, não. Aí, as meninas. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Aí, aí, aí. Aí, 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 aí. Aí, 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 aí. Aí, 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 aí. Aí, 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 aí. Quem é que ele... Por isso que ele veio sozinho, né? E como era, tipo... Como era, tipo... Ele veio sozinho, né? Uh, uh, uh. Aí, eu não sei lá, Jumão. Duvido se não foi ligando pra pulada, hein? Foi, caralho. Que quando você chegou, Jumão, ele já falou. Ele vai pra onde, Jumão? Ele já chegou. Uh, uh. Aí, chegou aqui, eu tô... Agua, água, água. Agua mineral. Aí, você vai me correr, Jumão. Doido logo, cara. Por isso que nós estamos soltando, cara. Mas aí, embaixo, ela comeu. Uh. Uh. Não sou mais, Jumão. Banda Dijahrul Ixi, lembrei também do pilola, bem ali Falei, o pet é o pet O pet não é escuro Ih, já está subindo, já Falei, é esse pilola que não passou Eu estava no ônibus lá no pagode, foi? É, pagode não Pagode invocado Ele estava onde? Improvisado Improvisado O tipo, estava lá? Estava não, que tu jogou o salvo É, gente O modelo, foi só de processão Já foi todo mundo Chegou o salvo Ô filho, ó Com a roda de menina brigando ali na 3 Filho, vamos parar que essa... Não Ah, que nós está conversando Eu falei, conversa só as duas, tio Para que ele ficar essa tumultuação Que noja Que isso, louco? Vem cá Vem, vem, vem 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 É, nada Que brilho Vem aqui, desmantelado Assombrado Falar lá 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 Ele era aqui não Erë Cadê o coice, o coice, o coice? Falar lá É, não Asia Acho que Amazon quá É, para receber Mano, nasceu a boca. Pô, puta não. Aqui é a mulher. Que vinha? A cara minha queima. Ah, esse aqui era outro. Não, lagartixa. Aí, ó, você é vacilante. Não, lagartixa tinha não. Pera aí, tem algo do lagartixa. O que é do lagartixa? Meu sangue é de espira. Ih, porra, mano. Mano. Agora deve que é chato. Falei, era aqui, ó. Foi embora, foi embora, foi embora. O lagartixa a gente não pediu pra ir embora, não? Não. Nenhuma vez. Mas ficou chateado depois da ligação. E não, ficou quieto mesmo. Não ficou bom, não. Não ficou bom, não. Ficou bom. É hoje, nego. Tá doido? É que a gente não dormiu ainda. Só vou dançar. Quando a gente jogou agora. Vai vir assim, ó. Abadona. Ô, Geomar, vem pra lá. Você recebeu alguma mensagem ou... Sei lá, então não sei lá. Ele tá dançando aí. De repente ele sentou. Parou de perder, parou tudo. Caduzido. Tô ligando pra você. Aí, Viló, você vai lá pro jogo. Vai de futebol. Vai de futebol. Vai de futebol. Vai de futebol. Tem, filho. Tem uma Nike lá. Mais grande. Ô, porque a futebol aí é. O Nike é grande. Jão, o Nike chamou não. É moleque, para aí. Aí, os cara fecha mesmo, hein, Jão. Os cara fechou lá em cima, lá no camarote, ó. Brinca. Quanto que era, João? Dez pau. Camarote? É. Oxi. Cada um. É só pra ficar capaceiro. Aqui, Jão. Aqui, ó. Camarote, maluco, ó. Tá gravando, né? Top dance. Mano, Jão. Nós dançamos até o curso lá, mano. Você tá molhado, Jão? Já sei tempo, já sei tempo. É o caralho a gatuxa dançando aqui, filho. Aqui ele tava animado, né? Ah, mas... Porque depois... Isso aqui foi... Recebeu uma ligação... Recebeu uma ligação que desanimou tudo. Uma ligação... É chifre? Tá bom, Jão? Que foi? Sua carinha aqui, né? Ai, ai, ai. E a... Longe, mano. Tá lá da São Francisco. Puta que é o pariu, moleque. Ei, as meninas pegam com outros busão pra vim embora, hein, filó. Não, não. Não, não. Vai, vai, vai. Até o mundo da... Não. Mais de 4 mil de linhas, Jão. Consegue, consegue. Não sei se esse a vez que você vai lá no local. Não, 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 não. Não vai, não. Não vai, não. Já vai, mas de 10 caras... Já vai falar em dinheiro, cara. Já vai falar manualmente, não é não, Jão? Fala pra ele, Jão. Fala pra ele assim, não. Fala pra ele assim, Jão, não fala em dinheiro. Fala que um bom de festa já era. Tá lá em barra. Onde é o bônus? Tá, e aí? Quero ouvir você falar pra ele, não fala em dinheiro O bônus vai fechar aí Hoje nós fechamos lá Não tá todo mundo mais fechando Aqui, Jean Pra ficar desse jeito aqui? Veja como eu tô suado aqui Olha só as pulseirinhas Fala pra ele Tá, Mariano, fala mais Logo mais a notícia Fechando pra trás É só o meio aqui Fala a pancada que o Breno E aí filhão, você viu na hora que o Breno bateu com o John? Mano, o John tá também aí Não, é pancada aqui, pode vir É ele pra querer fazer a mesma, o John Então, ele tá batendo a criança Não, né, que você tá batendo uma minha morte Eu entendi, John, que eu menti não Eu te falei, eu achei o monar pra ir pra represa ali É louco, mano, a folga foi embora Pergunta, pergunta pro Gilmar Quanto que eu falei que era a garrafa João, ó Pera aí ó, ó Castanho, churidão E aí deve ser danço Como era, Jumar? Na hora que nós subimos no negócio lá, não Não, mas como é? Não, não Não, não Você não cansa não Tem não Aí quando você chegou aqui, as minhas faziam o quê? O Bahia lá três Uh, uh, uh Fogado pra caralho Pediu pra parar, parou Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não É Não, não É É É É É É É É É Fechou, hein